Vem Vai devagar, vai devagar novinha Ai novinha, safadinha Cuidado que geral já tá perdendo a linha Dilatinho, deslizando Seu quadradinho geral tá se impressionando Ai novinha, safadinha Cuidado, geral já tá perdendo a linha Dilatinho, deslizando Seu quadradinho geral tá se impressionando Vai devagar, vai devagar novinha Nossa pegada é alegria ou sadia Não tem caô, ou papel reto Quem tá forte, cê te perde, eu te envergo Vai devagar, vai devagar novinha Vai devagar, vai devagar novinha Vai devagar, vai devagar novinha Vai devagar, vai devagar Vai devagar novinha Ai novinha, safadinha Cuidado que geral já tá perdendo a linha Dilatinho, deslizando Deslizando Seu quadradinho geral tá se impressionando Ai novinha, safadinha Cuidado que geral já tá perdendo a linha Dilatinho, deslizando Seu quadradinho geral tá se impressionando Vai devagar, vai devagar novinha Nossa pegada é ousadinha Não tem caô, ou papel reto Se tem da sorte, eu te pego, te envergo Vai devagar, vai devagar novinha Nossa pegada, que delícia Não tem caô, ou papel reto Não tem da sorte, que eu te pego, eu te envergo Vai devagar novinha Vai devagar, vai devagar novinha Vai devagar, vai devagar novinha Vai devagar